E depois de nós Vou dizer adeus Vou ficar no sol Teu lugar a mais Tua ausência em mim Tua paz que perdi Minha dor que aprendi De novo vieste em flor Te desfunhei E depois do amor E depois de nós Vou adeus Vou ficar no sol Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grândula, vila morena Em cada esquina, um amigo Em cada rosto, igualdade Grândula, vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grandula, vila morena Vila morena Em cada rosto, igualdade O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade À sombra de uma zinheira Que já não sabiai nada Chorei ter por companheira Grande a sombra de uma zinheira Que já não sabiai nada Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena Dentro de ti, ó cidade Dentro de ti, ó cidade O povo é quem mais ordena O povo é quem mais ordena Terra da fraternidade Grande, ódio, vila morena Grande, ódio, vila morena Grande, ódio, vila morena Grande, ódio, vila morena Muito obrigado Obrigado.